Fala, Nação Azul! Tudo bem? Venho aqui me despedir, venho aqui me agradecer por tudo que vivemos, alguns momentos ruins, mas muitos momentos bons, no qual fizemos parte dessa reconstrução do Cruzeiro, desse time gigantesco. Acho que há momentos da vida do atleta que ele tem que tomar algumas decisões. Uma dessas decisões é hoje estar aqui me despedindo, mas sabendo e com a cabeça erguida de que fiz de tudo pelo Cruzeiro, que conseguimos muita coisa juntos, que atingi meus objetivos, atingi objetivos do clube. Então, assim, agradeço a todos os torcedores pela mensagem, pelo carinho, pelo apoio, pela minha família, por todo o carinho que foi dado a eles também. Então, fica aqui um abraço de um eterno torcedor do Cruzeiro, que vai estar sempre aqui para ajudar, para apoiar, para torcer, e sabendo que o Cruzeiro tem um lugar no meu coração, que isso aqui jamais será arrancado. Tá bom? Um grande abraço para todos, um muito obrigado, e vou garantir um lugar no estádio e no Cruzeiro quando puder me fazer presente. Valeu, torcendo muito pelo Cabuloso.